O programa Maranhão Capacita Elas foi lançado pela Secretaria Estadual da Mulher para beneficiar as mulheres com capacitação profissional O foco é ajudar especialmente vítimas de violência doméstica a conquistarem a independência financeira Nesse ano de 2023 nós priorizamos a Secretaria de Estado e o governo do estado do Maranhão o eixo do enfrentamento à violência doméstica e familiar que as nossas mulheres sofrem percorremos, estamos para fechar as 18 regionais do nosso estado com a caravana Maranhão Todos por Elas Agora por determinação e por vontade do nosso governador Carlos Brandão nós vamos priorizar também em 2024 o eixo da autonomia econômica e financeira para as nossas mulheres para que elas possam, dependendo da vontade e da necessidade romperem esses relacionamentos abusivos nossas mulheres merecem estar inseridas no mercado de trabalho O programa vai oferecer 5 mil vagas para cursos online em mais de 100 áreas de conhecimento em parceria com o Instituto Êxito basta a participante escolher o curso com o qual se identifica mais de 100 cursos disponibilizados e a mulher a partir do momento que ela se cadastra que ela tem uma página, ela faz uma página personalizada ela pode fazer quantos cursos ela quiser tem curso de uma hora, tem curso de duas horas, de dois dias então vai muito, vai depender muito da disponibilidade dela mas eu acho que tem muito tempo para ela fazer pode acessar por um computador, por um celular, iOS, Android de qualquer forma ela tem esse acesso Para se inscrever nos cursos do programa Maranhão Capacita Elas basta acessar e se cadastrar no portal do Instituto Êxito InstitutoÊxito.com.br